Com o aprendizado que a gente tem, as técnicas ficam conhecidas. E fica fácil para o meu oponente defender as minhas técnicas. Principalmente técnicas mais básicas, mais usuais de form-lock, triângulo. Então a gente precisa desenvolver um subterfúgio. Para fazer com que ele pense que eu vou fazer uma coisa e eu, na verdade, vou fazer outra. Estou lutando com o Guilherme, consegui montar. Lominei o braço e vim para a posição básica do armlock. Só que o Guilherme é esperto e já viu. Ele foi se defender. O que eu vou fazer aqui? Vou usar essa posição que eu estou para mudar o golpe no meio e pegar o Guilherme de surpresa. Eu estou travado aqui, meu joelho travando a nuca dele, a perna na frente e eu estou sentado em cima das costelas do Guilherme. Ele defendeu o braço. Então o que eu vou fazer aqui? A mão que está solta aqui, que seria a mão que ia no rosto dele no armlock, eu vou passar por baixo e vou, com a mão que está pegando o braço dele, entregá-la para ela aqui. Essa mão que estava pegando o braço, continua exatamente onde ela está. Só que eu vou passar por trás da nuca dele. E agora eu puxo. Do armlock virou um estrangulamento. 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 Obrigado.